A Faculdade Marta Falcão apresenta para esse segundo semestre do ano de 2014, curso de especialização na área de educação, design, TI, comunicação social, saúde, além dos cursos já reconhecidos de psicologia. Dentre os cursos que nós temos para o segundo semestre estão o curso de comunicação empresarial, que é um curso voltado para publicitários, para relações públicas e jornalistas. Também temos dois cursos novos, inéditos, na Faculdade Marta Falcão, que vem bem ao encontro das necessidades do mercado, que são os cursos de desenvolvimento de sistemas mobile e desenvolvimento de games. São dois cursos inovadores nesta área. Para maiores informações, nós estamos na Rua Salvador, número 455. Atendemos também através dos telefones 21 21 09 77, 21 21 09 78. E também temos o nosso site, faculdademartfalcão.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.